Uma experiência gastronômica maravilhosa compõe uma bela comida, um ambiente encantador e um atendimento perfeito. E é isso que a gente confere hoje no Que Boa, com o diretor Valmir. Valmir, Que Boa está de casa nova? Sim, está de casa nova, uma novidade aí para os nossos clientes, né? Ao longo dos sete anos, né? E o fortalecimento da marca, junto com o crescimento, e houve a necessidade e a pedido dos nossos clientes de a gente proporcionar uma experiência num local mais descontraído, de melhor acesso, com estacionamento, com espaço kids. Estamos aqui agora na rua Pascoal Bardaro, 1535, tentando levar para os nossos clientes, né? Nós estamos em busca de oferecer essa experiência, né? A gente está à procura, ainda não está legal, mas estamos buscando sempre, porque eu sempre falo, quem tem um restaurante nunca pode dizer que ali está bom. É, esse é o Valmir, esse é o Valmir. Olha que maravilhoso, e isso que a gente dê, é importante a gente deixar dentro da gente, né? Os restaurantes do Valmir são de excelência, é uma comida maravilhosa, eu vivo essa experiência há anos, e aí quando eu vejo o senhor falar isso, eu falo, olha que bacana, as pessoas que trazem excelência, elas sempre dizem que estão buscando melhorar. Sempre, a busca é constante, né? Os restaurantes do Valmir, irmãos, né? Irmãos, é. Porque somos uma equipe, né? São Mãe Seis e Vão, que a gente luta dia a dia, buscando cada vez mais inovações, melhoria em todas as áreas, né? Principalmente atendimento e a manutenção da qualidade, e buscando cada vez melhorar. E é isso, é muito trabalho, dedicação, é só, mas fazemos isso com muito amor, para entregar de uma maneira melhor, e que os nossos clientes merecem, um excelente produto, um excelente atendimento, que tenha uma experiência completa. A família Guiar, com os restaurantes do Nakayoshi, Kibou, Kiodai, chegaram até a nossa programação, já há alguns anos atrás, na Rota Gourmet. A Rota Gourmet, ela selecionava os melhores restaurantes de Ribeirão Preto, para trazer o que havia, o que há de melhor em gastronomia, em ambiente, em experiência. E ao longo desses anos, eu tenho a oportunidade de acompanhar, não só o crescimento, a evolução, como também, eu noto que vocês estão sempre trazendo o novo, o moderno. O Kibou já era um restaurante muito bacana, muito bonito, agora, esse Kibou, neste novo endereço, eu te confesso que me surpreendeu. Até a mim, sinceramente. É assim, a gente sempre tenta proporcionar algo diferente, buscar o diferente. E ao longo desses sete anos de Kibou, lembrando que o primeiro restaurante já vai completar dez anos agora no próximo mês, a gente sempre foi inovando e buscando. Desde já também, já quero agradecer aos clientes, porque esse nosso crescimento foi proporcionado pela autoaceitação, e cada vez mais, então aí a gente vai retribuindo, a gente procura sempre estar mudando o ambiente, mudar a casa. Cada cinco anos a gente tem que estar fazendo alguma coisa para inovar, sempre buscar inovação. Porque todo mundo gosta de inovação, né? Então, essa busca é constante. E essa casa aqui é um presente, né? Que a gente está dando aos nossos clientes para melhor atender, para que ele venha e tenha aquela experiência, assim, no nível que ele merece, né? É uma casa toda baseada em... Eu chamo que aqui é a nossa casa da praia, né? Então... É, exatamente, é essa experiência. Eu acho que é por isso que eu amei tanto. Eu adoro a praia. E vocês trazem muitos elementos que trazem essa atmosfera. Exatamente. Eu, particularmente, gosto muito porque eu falei, ó, quando eu chegar a minha... Eu me aposentar, eu vou ser surfista, né? Aí você tenta... A praia já está ali. A praia está aqui. Praia de Ribeirão. É, a praia de Ribeirão. Mas, assim, é um ambiente com cores suaves, aquilo que remete muito à natureza. Busca mesmo os elementos do mar, né? De praia, essas coisas assim. E é bem suave, diferentemente daqueles tradicionais restaurantes japoneses, né? Então, a gente busca essa inovação pra que seja algo diferente. É uma experiência, né? É uma experiência. Eu acho que, realmente, a experiência da gastronomia é um conjunto. Lógico que a estrela principal é a comida, né? Porque eu noto que vocês mudam tudo, mas a comida, ela sempre continua boa e igual. Que eu acho que é uma grande missão de um restaurante. É não mudar a qualidade da comida. Quer dizer, você vem, dali um ano você volta, dali X anos você volta. E você continua conseguindo ter a mesma experiência daquela comida. É, a gastronomia, ela evolui muito. Então, não adianta você ter uma casa bonita. Igual eu falo sempre, não... Gaiola bonita não dá comida a canário. Mas não pode nem prender o canário, tá? Mas, assim, tem que... A comida é o fator principal. Você tem que estar buscando melhorá-la sempre, inovando e apresentando as novidades pro cliente. Porque ninguém gosta da rotina, principalmente em restaurante. Então, tem que... É uma busca constante. Você tem que estar atento ao que acontece no mercado, no mundo. Pra gente estar trazendo e pegando as experiências que a gente tem lá fora, trazendo pra aqui e aprimorando-as. Pra gente entregar um produto cada vez melhor e apresentando as novidades. Agora, vamos falar do cardápio. O Kibo traz um cardápio maravilhoso. Diferente dos outros restaurantes, o Nakayoshi, ele é um restaurante à la carte. É esse o termo? Sim. O Nakayoshi à la carte é um restaurante que te proporciona uma experiência diferente. Mas tem muitas suas especialidades, né? O forte lá é o combinado especial. O Kibo, ele já ficou conhecido por ser um cardápio de festival. O que é um festival? Você vem, escolhe e a gente vai fazendo de acordo com o que você pede. Lembrando que nós temos aqui três tipos de festivais, né? Tem o festival tradicional, o prêmio, e tem o festival low carb. Low carb? Isso. Sem arroz? Sem arroz. Oh, meu Deus! Dá pra fazer dieta, então, no japonês? No kibou. Porque no kibou a gente come à vontade, né? É a vontade. É a vontade. E não tem limitações em nenhum dos festivais. Você pode pedir quantas vezes você quiser. Lembrando que o desafio é isso. A gente faz tudo na hora e pra que a gente entregue o produto com a mesma qualidade que a gente, das outras nossas casas, que é o Alacaxi, né? Que aí é o grande desafio. Então, nós temos uma equipe gigantesca pra que não demore e pra que chegue com aquela qualidade e mantenha os mesmos padrões. Você, no festival, a apresentação dos pratos, ela não é tão artística, mas te encanta e é tão saborosa quanto as outras casas, tá? Eu posso falar como cliente. Sou cliente de todos os restaurantes há anos. E eu jamais traria qualquer comentário aqui, Valmir, independente de estarmos juntos ou não, mas ao público que eu sou muito leal e fiel, algo que não fosse verdadeiro. E eu, como cliente, eu te digo, a experiência no kibou é sensacional. Ela é fantástica. Eu, às vezes, eu brinco até, eu falo, gente, a gente tem a mesma comida que a gente vai no Nakayoshi, é o mesmo sashimi, é o mesmo sushi, é o mesmo tepã do Nakayoshi ou do Kiyodai. Ah, isso é óbvio. Não é, Valmir. Por aí a gente sabe que, às vezes, as casas que oferecem um cardápio à vontade trazem uma comida de uma qualidade diferente, que não acontece no kibou. E esse é mais um dos motivos do sucesso da casa. E hoje, com essa casa linda, maravilhosa, você realmente, além de uma comida espetacular, você presenteia as pessoas com esse ambiente lindo, que Ribeirão Preto ainda não conhecia. Essa atmosfera do mar, essa atmosfera da praia, com um cardápio encantador. O sucesso é o fruto de muito trabalho, né? Trabalho em equipe. E o povo da região, o pessoal de Ribeirão Preto, nos acolheram tão bem, e eles merecem isso aqui. Gostaria também de lembrar, Lerinha, que além dos festivais, existe o Alacate também, tá? Se você não gosta do festival, você tem essa opção. E pode vir que a qualidade é a mesma. Mas é isso, é muito trabalho, é muita dedicação, então é um conjunto. É uma equipe, uma equipe muito unida. Tem pessoas excelentes, que desde já agradeço. Agradeço a você e os que têm essa parceria conosco já fazem nove anos. Nove anos? Nove anos de parceria. Gente, é tempo. Não vou nem contar. Nem contar, pode até passar rápido, né? É uma parceria que deu certo, né? Exatamente. Por isso que estamos aqui, tem crescido muito. Desde já quero te agradecer. Agradecer a todos de Ribeirão e região. E que venham nos prestigiar. Estamos aqui de portas abertas, na rua Pascoal Bardalho, 1535, Jardim Botânico. De terça a domingo, na janta. E temos almoço sábado e domingo. Lembrando que futuramente nós abriremos para almoço, tá? Todos os dias. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.